Um tiro a queima-roupa Outra cicatriz Senti a dor na pele Por tudo que eu não fiz O aperto aqui no peito Me roubou amanhecer Eu dei meu melhor Tem dias que parece Que não vou conseguir O medo me persegue Me impede de sentir Eu só quero amar direito E ser tudo o que eu puder Seja o que for Venha o que vier E se caso for Eu posso esperar A chuva passar Pra tudo recompensar Nenhuma dor é pouca Nos erros aprendi Na vida sempre louca Amar é decidir E cada nova escolha É o que precisa ser Nem sempre o melhor Nem sempre o melhor As vezes não tem outro jeito O jeito é seguir Lembrar que o que me fere Também me faz sorrir Escreva em um bilhete Escreva em um bilhete Ame tudo o que puder Seja o que for Venha o que é E se caso for Eu posso esperar A chuva passar Pra recomeçar E se caso for De ter que esperar A chuva se vai Pra tudo recomeçar Tudo recomeçar Tudo recomeçar Tudo recomeçar Tudo recomeçar Tudo vai começar Tudo vai, tudo vai começar Tudo vai, tudo vai Recomeçar Tudo vai Recomeçar Tudo vai Recomeçar 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 Recomeçar